Olá, galerinha da Terra! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa e com notícia do Galo. Vamos começar pelo Cruzeiro. Quem é que se sabe? O alemão Boateng citou Flamengo, Timão, Santos, Palmeiras e São Paulo e Cruzeiro como gigantes brasileiros. Ou seja, quem é que tem um pouco de conhecimento sobre o futebol sabe do Boateng, sabe da importância mundialmente que ele tem, considerado um dos melhores zagueiros no mundo. Na troca de mensagem, o jogador teve uma troca, já que está parado, está mexendo muito no Twitter, na troca de mensagem do atleta com seus seguidores no Twitter. O campeão do mundo pela Alemanha em 2014 no Brasil mostrou ter conhecimento do nosso futebol e dos clubes, além do histórico por 7x1 sobre a seleção brasileira, quando esteve em campo. Realmente, monstro, monstro o Boateng dentro de campo. Alguém perguntou, ei, você conhece algum time do Brasil? Perguntou uma seguidora. Boateng respondeu de imediato e citou alguns dos gigantes nacionais, como Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Ele até escreveu o nome errado do São Paulo. O alemão também colocou o Cruzeiro entre os grandes conhecidos por ele, apesar da grave situação financeira e esportiva, com a queda para a segunda divisão nacional, não abaixa a grandeza que o Cruzeiro tem. Vai lembrar que diversos e diversos clubes caíram, estão hoje. Por exemplo, o Corinthians caiu, já foi campeão mundial e nem por isso acabou, diminuiu o destaque que o Corinthians tem mundialmente. Quem é que tem aí, quem é que se lembra? O Boateng esteve no país em 2014, quando foi campeão da Copa do Mundo e nessa época, em 2013, o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão brasileiro. Em 2014, liderava o campeonato brasileiro, já seria bicampeão brasileiro. Ou seja, era uma época muito boa, era uma época de muita fama e era uma época que os jogadores internacionais estavam no Brasil. Entretanto, Boateng foi questionado por que o Flamengo não estava na lista. Posteriormente, o zagueiro corrigiu, citou o time carioca e marcou o lateral direito Rafinha, ex-companheiro de bairro de Munique. Sim, Flamengo também foi a resposta dele. É, o Flamengo ficou um pouquinho de fora, né? Porque se ele não tivesse comentado sobre o Flamengo, ele nem sequer teria lembrado. O Emiliano Brand rebate ataques sofridos pelo Conselho Gestor do Cruzeiro. Pessoas obcecadas em tirar mais do Cruzeiro. Foram as palavras dele. Candidato à presidência do Cruzeiro, o empresário Emiliano Brand rebateu os ataques sofridos pelo Conselho Gestor do Clube. Nessa madrugada de quinta-feira, faixas aprocíficas foram estendidas no Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. O conteúdo das mensagens é crítico à direção celeste. Algumas faixas possuem acusações pesadas. Queremos um presidente. Não é esse bando de, não posso falar essa palavra aqui, que estão aí roubando. Não há assinatura das mensagens. Não sabemos quem é que foi que fez essas mensagens que eu não concordo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Em uma fase como o país está, com problemas de saúde, o pessoal está preocupado em fazer protestos de madrugada. Galera, você tem que ficar em casa. Você tem que cuidar da sua família, ficar em casa nesse momento que a gente vive. Triste demais esse tipo de atitude. O Conselho Gestor, um clube de voluntários, chegou ao Cruzeiro quando quase ninguém acreditava que o clube conseguiria se reerguer, tão destruído pelas antigas gestões, disse Brant. O dirigente elencou algumas medidas tomadas pelo Conselho Gestor durante o curto período à frente do Cruzeiro. Muitos avanços já tivemos, com uma grande redução na folha salarial, que era 16, hoje está em cerca de 3 a 4 milhões, que está em dia, renegociação das dívidas, início da reforma do Estatuto, transparência e defesa do Profute e a negociação dos processos da FIFA. Brant disse que os mentores desse tipo de protesto estão obcecados pelo poder e em tirar mais do clube. Galera, vocês têm que admitir, o trabalho feito pelos gestores do Cruzeiro, está certo que o Cruzeiro precisa de um presidente para organizar o futebol, mas financeiramente o Cruzeiro está muito bem servido. O pessoal entende de finanças. Tem um pessoal de caráter único no Cruzeiro e que eu confio muito. Falando no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro corre risco de ter até o Natal. Graças a todas as paralisações por problemas de saúde, o Campeonato Brasileiro pode parar muito em breve. Outro jogador que eu quero clicar aqui na tecla, vocês estão falando nos comentários que o Cruzeiro não dá para ficar com o Cabral, o Cruzeiro precisa de um meio campista, o Jadson é muito inexperiente. Eu dou um nome que eu já falei antes e estou aqui clicando na tecla mais uma vez. Estou falando do Juscelet e São Paulo. Jogador de 31 anos, 1,86, jogador é volante. No Transmarket o valor dele é de 3 milhões de euros, um valor altíssimo. Passados por Corinthians, Alzi da Rússia, Al-Gizara do Emirados Árabes, o Xandolo Leng da China e o São Paulo do Brasil e hoje está sem clube. Quase acertou recentemente com o Vasco. Não acredito que o Juscelet fique muito tempo sem contrato. Ou seja, é uma oportunidade de mercado. Tem que ser aproveitada pelo Cruzeiro caso queira uma oportunidade como o do Juscelet. Gosto da contratação? Quero saber o comentário de vocês, se vocês também gostam da possibilidade de uma vinda para o Juscelet. Vale lembrar, está sem contrato. Virei a 0,800 apenas pagando o salário do jogador. Depende também do salário do jogador. A Dilson Batista falou no ESPN com a folha salarial que o Cruzeiro tinha era para ganhar do Liverpool. Demitido o Cruzeiro no último domingo, a Dilson Batista segue fazendo duras críticas ao clube. Isso mesmo. Em entrevista à rádio Grenal, nesta quinta-feira, o treinador criticou as gestões anteriores da Raposa, alertou para os gastos desenfreados e falou sobre a chegada de Edson Moreira, que foi anunciado com um dos substitutos. Como eu já falei, acredito que o Adilson tem que parar de dar entrevista. Cada entrevista, em cada lugar que ele vai, ele só está passando vergonha. Parece uma criança mimada que não aceita a demissão. Está se criticando. Não pode ficar jogando as coisas internas do clube para divulgar. Só vai acabar piorando a situação do Cruzeiro. Agora, vamos falar do Mercadão da Bola, do Atlético, que está se movimentando bastante no Mercado da Bola. O primeiro nome que apareceu na lista do Atlético, como todos sabem, é de Léo Senna. O Atlético já formalizou essa oferta para o Léo Senna e aguarda a resposta do Goiás. A proposta incluiu a compensação financeira mais o empréstimo de um jogador. Esse jogador ainda não foi divulgado à imprensa qual será o jogador que o Atlético possivelmente emprestará ao Goiás caso a negociação se concretize. O atleta emprestado ao time da Serra, Dourada, teria uma parte dos salários pagos pelo Galo. Uma lista de possibilidades foi entregue à equipe goiana. Em troca, os mineiros ficariam com o meio campista e, em definitivo, com os goianos mantendo 20% dos direitos econômicos do jogador. Tudo ilustoso, a gestor de futebol do Goiás, confirma que a oferta foi feita e o negócio está sendo avaliado pela diretoria e não há prazo para uma resposta. O dirigente radifica os modos do negócio mas prefere se resguardar sobre os valores e nomes envolvidos. O sigilo é um pedido de Alexandre Matos que fez um pedido muito especial para que não divulgue os valores. Vai que o valor do Del Sena é baixo. Excelente jogador, valor baixo. Chega outro time na frente do Atlético e leva o jogador e o Galo bate mais uma vez na trave como vem fazendo com o Soteudo no último mês, por exemplo. Outro nome que foi divulgado, foi relacionado ao time do Atlético foi do Jameson. O defensor de 27 anos está em fim de contrato com o Anuco da França e já sabe que não terá o seu vínculo renovado. Seu nome começa a ganhar força como um potencial reforço para grandes equipes da Série A. O Atlético Mineiro, seu ex-clube, é um grande candidato para o retorno de Jameson. Acredito sim que seria uma excelente contratação do Jameson e o São Paulo lhe apoiaria sim a vinda dele. Diego Pituca do Santos. Visto como o pulmão do meio do campo alvinegro, Diego Pituca também apareceu entre os nomes sugeridos por Sampaoli à cúpula de futebol do Atlético. Apesar do desejo do argentino em levar o atleta, o Camisa 21 já recusou abrir as tratativas que permanecer e quis permanecer no Peixe, já que ele falou só sai do Peixe se a proposta for muito boa para o time Santista. Outro nome é de Lucas Veríssimo. O defensor Santista foi um dos reforços sugeridos por Jorge Sampaoli à diretoria do Galo. Realmente, o Sampaoli gosta muito do Santos, mas ainda não há maiores informações se as tratativas foram oficialmente abertas entre as partes. O fato é que a multa recisória de Veríssimo é alta, o que pode travar as investidas atlasticanas. Sim, me recordo bem, a multa do Veríssimo é de 15 milhões de euros, mas acredito que se o Galo oferecer 7 ou 8, o Santos não vai negar a vinda do jogador. Dinheiro é bom, ainda mais em euro que o real agora ficou desvalorizado. Roger Guedes do Xandolo Leng. O atacante de 23 anos quer deixar o futebol chinês e não é segredo para ninguém. E retomar ao Brasil, mais especificamente o Galo, clube pelo qual atuou pelo primeiro semestre de 2018. Vale lembrar que o Grêmio também mostrou interesse em contar com o Roger Guedes. A diretoria alvinegra faz esforços para sacramentar sua contratação via empréstimo com passe fixado, mas, mesmo assim, o time da Larchina quer dificultar a saída do Roger Guedes. Galera, esse time tem muito dinheiro. Esse time com o Roger Guedes parado por três anos teria dinheiro para bancar um milhão por mês para o Roger Guedes sem ele jogar de tanto dinheiro que ele tem. O Galo também monitora o meio destaque da Universidade de Chile. Estou falando de Pablo Arangues. É o nome da vez. Com apenas 22 anos, o jovem jogador tem uma carreira promissora. Na Laú, dessa temporada, o atleta vem sendo destaque da equipe no Campeonato Chileno. O meu campista foi responsável por marcar quatro gols e dar duas assistências nas quatro primeiras cinco rodadas. Ou seja, cinco rodadas, quatro gols e duas assistências são números muito bons para o meio campista. Ele é o camisa 10 da Laú, mas pertence ao Dallas dos Estados Unidos. Ou seja, seria uma negociação que envolveria mais de dois times. Ou seja, três times. Já que o treinador do Galo, Jorge São Paulo, já trabalhou na equipe chilena e por isso tem mais facilidade em misturar jogadores do clube, já que tem muitos contatos por lá. Será mesmo que o Pablo Arangues virar ao Atlético? Quero saber no comentário de vocês o que achou do vídeo. Se tiver críticas construtivas, estarem aceitando. Gostaram do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do canal Cabral Esportivo.